O louvor a Deus que eu mais ouve dia na minha trajetória cristã, eu já recebi várias bênçãos na parte do Senhor, quando nós tiramos o tempo do nosso dia, entregamos todo o nosso corpo, nossa alma ao Senhor, é impossível Deus não fazer algo, porque Ele é misericordioso, e nessa noite eu vou em você mais ou menos de pé, em nome de Jesus, porque a vestida é assim, eu já participo aí de vestida, que amanheceu o dia, e ainda estava pronto, porque a presença de Deus era real, e nessa noite aqui eu sei que tem pessoas que também conseguiriam amanhecer, porque estava escrito, estava visto, e ela já não tinha uma criança adorando ao Senhor, com alegria, se ela está ainda melhor, com os olhos da mãe, você também tem possibilidade da bênção do Jesus, aleluia, eu quero profetizar toda a sua vida hoje, portas abertas, eu quero profetizar, eu quero profetizar a sua vida, casamento restaurado, eu quero profetizar a sua vida, a cura, a cura de alma, quando a nossa alma está curada, tudo ao nosso redor, fica lindo, muitas vezes nós temos tudo, muitas vezes nós temos tudo, mas a nossa alma está doente, e nós não temos o prazer de contemplar, e nessa noite eu vou profetizar, porque muitas vezes na madrugada, você perde o sono, comenta o pleiteque em nome de Jesus, oh glória, eu quero te dizer, que quando você dorme, Deus trabalha para você, o seu Deus não é longe, ele é fiel, ele não faz, ah, Senhor, aleluia, 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 ale Olha o que acontece, olha. Te salvaram tantos planos, tantos sonhos e tantas expectativas, né? As luvas são demais, o meu Deus. No teu rosto eu fecho o mar e nós rolar. Olha, mas o que Deus diz? Maria, mas filho, não desista de educar. É isso que Deus diz? Porque eu não estou contigo, é tudo, é tudo. Olha, mas o que Deus diz? Eu sempre te amei e amei. Sozinha eu nunca te deixei. É Deus maravilhoso. Olha o que Deus faz. Ele está roda no braço, igreja. Oh, meu Deus. Talvez vocês não estejam aqui pensando a importância. Mas você não como. Porque eu não tenho mais força pra lutar. Porque vocês estão pagando. A expectativa é grande. Porque você não tem mais força pra lutar. Mas eu quero te dizer. Mas não tem mais força pra lutar. Eu não tenho mais força pra lutar. mesmo que a circunstância ao redor diz que não, mas nessa noite Deus te convida a você se lembrar de onde Ele te tirou para vocês ao tentar que você está na plenitude dEle, olha o seu redor, olha o seu redor, veja quantas vezes a Deus tem te entregado Deus está falando aqui nessa noite, um homem de mulher de Deus, que tem desanimado e Deus tem pedido essa noite a se despertar do sono e talvez só precisa você olhar ao seu lado, quantas vezes a Deus te entregou Aleluia, você já acabou, você já subiu, você já está no lugar onde Deus quer que você está você só precisa agora, você talvez nem está mais no processo, você já recebeu a atenção e não conseguiu chegar ainda porque ele está dormindo, porque ele já não despertou, Deus só quer retirar que você passou pelo processo, se você apertar a bênção Aleluia, muitas vezes quando nós já recebemos a bênção, já passou pelo processo, aí vem a bênção e nós não temos estrutura para cantar Nessa noite Deus quer que você se prepara para receber grandes coisas nessa semana, você se prepara para receber grandes coisas nesse mês, você se prepara para receber grandes coisas nesse ano, porque muito sairá do processo E vai receber grandes coisas nesse ano, 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 e vai receber grandes coisas no 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 ano, e vai receber grandes coisas